Um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar E nesse dia, os oprimidos, numa só voz ali Qual foi o resultado, qual foi a divisa positiva que esse projeto já trouxe para o Brasil? Não para o Canta, para o Brasil Quantos milhões de dólares mantém enterrado ali, gente? E a pergunta é o que se vai fazer? Sabe, eu acho que essa entrevista tem que sair com essa pergunta O que se vai fazer com tudo aquilo que está lá enterrado? É um cidadão alcantarense que está perguntando Sabe, o que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer? Quem quis tirar os seus cadáveres que estavam ali Eles pediram liberação lá na aeronáutica e teve alguém que trouxe Agora, nós não trouxemos Ele é que não trouxe a mãe dele E o pai dele Porque a mãe pediu que não queria sair de lá Ela não queria vir para cá Ela queria ser enterrada lá e deixasse lá Isso aqui era demais, meu Deus Isso aqui era brejo Era brejo de mato De cá se eu entrar aqui e sair por meio de guincho Eu sofri muito Primeiro Nós viemos para cá e não encontramos nada Não tinha um pé de árvore, não tinha um pé de pau Não tinha nada Só as casas mesmo e o terreno limpinho Então não tinha nada Sabe, só você andar 4 horas de viagem Já precisou você levar 5, 6 quilos de sal Mas como é que você ia trazer 20, 30 quilos de peixe de lá aqui Para vir no ombro Para você andar 4 horas de viagem Olha a dificuldade Um novo dia Um novo céu, uma nova terra, um novo mar E neste dia Os oprimidos Numa só voz A liberdade irá cantar E agora, um novo dia Uma nova terra, um novo dia O que foi? Um novo dia Um novo dia Obrigado.